Necessaire de mulher é sempre uma profusão de potinhos, não é? Pois você fique sabendo que tem produto no mercado que compacta tudo isso. Quer ver? Eu vou te mostrar um produto que é uma embalagem, mas são três produtos. Olha que maravilha, que praticidade! Continua assistindo. Bom, vamos começar então. Eu vou mostrar como é que eu faço a aplicação desse produto. Antes de mais nada, eu quero mostrar em detalhes pra você, ó. O produto que eu estou falando é esse produto aqui. É o pó multi-efeitos da, quem disse, Verenice. Ele é grandão, né? Ele é bem grande. Tem essa tampa aqui acrílica que você consegue ver tudo. E o produto tá aqui, ó. Você consegue ver o bronzer, o iluminador e o blush. Então, esse kitzinho, ele faz a festa. Essa embalagem vem com 18 gramas de produto. Então, eu vou passar um produto em pó no rosto. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Então, vai aí uma dica pra você. Fica atenta. O que você tem que ter cuidado? Toda vez que você for aplicar um produto em pó, você tem que ter certeza que a parte de baixo já está com pó. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei o hidratante, eu passei o primer, passei a base. Claro, antes eu passei o corretivozinho de leve. E selei a pele com um pó translúcido, um pó compacto, né? Um pó translúcido. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso deixar o meu rosto matificado pra quando o pó entrar, eu poder esfumar. Se você tiver uma base creme, ou seja, meu rosto não tivesse matificado, e você viesse com um produto em pó, com cor, pra você fazer essa aplicação esfumado, ele iria ativar mais a cor e você teria grande dificuldade em esfumar. Por quê? Porque o creme vai absorver o pó. Então, por isso que a gente tem que matificar o rosto pra depois vir com o produto em cor. Ok? Agora eu vou pegar meu kit de pincéis. E eu queria te mostrar que coisa mais fofa é esse porta-pincel que a ponta-pano me mandou. Queria agradecer a Dilma. Querida, amei, lindo. E olha, os meus pincéis todos arrumados. Olha que coisa mais fofa. Tá todo mundo aqui. Então, olha, se você se interessar, estiver precisando de um organizador de pincéis, vou deixar o endereço do ponta-pano aqui na tela. Você entra em contato e pede pra Dilma fazer assim, essas lindezas pra você. Bom, eu vou utilizar um pincel que é próprio pra contorno, tá? Então, esse aqui é um... Esse pincel é da Body Minions. E aí eu vou utilizar ele pra trabalhar esse contorno aqui. Então, ó, o produto ele é bem pigmentado. Ele tem um brilho muito lindo. E a gente vai começar a aplicar. Agora, eu vou utilizar o blush, que é essa cor aqui lindona. O espaço tá meio apertadinho, né? Então, a gente pode usar... Esse aqui meu até que é menorzinho. Eu tenho um outro de blush, que é esse pincel maior. Então, assim, esse maiorzão aqui, ele fica um pouco ruim, né? Na hora de você pegar aqui o produto. Então, a dica que eu te dou é você dar uma esmagadinha, né? A gente aperta aqui assim, ó. E aí deixa ele bem estreitinho. E aí você pega esse estreitinho aqui, ó. E encosta aqui e pega. Bom, ele é bem pigmentado. Então, tem que ter um certo cuidado. Eu assopro pra poder, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de muita maquiagem. Tem gente que curte bastante, eu não. Então, bom. O efeito aqui do contorno eu já fiz. Então, eu coloquei aqui, espalhei um pouquinho no centro do rosto. E agora eu vou fazer a aplicação do blush. Então, sorriso sem graça. Sorriso nada sincero. Então, você aplica na bochecha e vai, ó, fazendo movimentos circulares e esfumando para cima, em direção à têmpora, tá? E aí, tá pouquinho? Vem, pega mais produto. E aí vai de acordo com o que você gosta. Eu acho que o tom, por exemplo, pra fazer contorno, eu escolheria um tom mais frio. Ele aqui, pra mim, o contorno, ele tá ficando, assim, um tom mais puxado pro amarelo. E o meu fundo é fundo rosado. Então, ele é um tom que eu escolheria pra usar como bronzer. Mas, dependendo de como é a cor da sua pele, você pode usar ele como bronzer, pode usar ele como contorno. Você pode fazer a festa, tá? Então, o blush, pra mim, tá de bom tamanho. Se eu fosse à noite, eu talvez carregaria um pouquinho mais, mas pra mim tá ótimo. O próximo produto que eu vou finalizar vai ser com esse iluminador aqui, lindo. E aí eu vou pegar esse pincel aqui menor. Ele é bem fofinho, mas ele é mais direcionado. E eu vou fazer a aplicação, tá? Então, ó, vou fazer a aplicação aqui, bem em cima desse ossinho aqui. Esse tipo de iluminador, você também pode aplicar ele aqui, ó. Tá? Pra levantar o seu olhar da sobrancelha. Também pode ser aplicado. A gente também pode aplicar no centro do rosto, pra poder iluminar. Topo do nariz. A intenção do iluminador nada mais é que fazer o quê? Dá a ideia de que o seu rosto tá iluminado com uma luz, digamos assim, própria. Ah, demais, né? Então, você com uma luz própria, você já tem o brilho o quê? Como se você tivesse uma luz daqui pra cima. Ah, mas eu não sei como iluminar. Vai aí uma dica pra você. Pegue um ambiente mais escuro. Coloca a luz no celular mesmo. Ilumina assim, ó, num ambiente escuro. E observe aonde que o seu rosto vai receber mais iluminação. Essa ideia é iluminar o seu rosto como se você tivesse com uma luz aqui. Então, você vai observar que essa área do rosto, o topo do nariz, esse biquinho, essa parte, são as áreas do seu rosto que vão ter mais brilho. A maquiagem nada mais é do que isso. Esculpir o rosto do jeito que você quer. Não tá bom, a gente vai e faz melhor. Então, a maquiagem, ela só melhora o que você tem. Tá? Ela não vai deixar você mais bonita. Se você ficar bonita maquiada, é porque você já é bonita. Você só realçou alguns traços. Esse iluminador é super, assim, ele tem um tom que eu gosto muito. Que é um tom, assim, mais pra champanhe, né? Se eu olhar aqui, você vê que ele tem um tom mais champanhe. Ele não é muito claro. Bom, agora eu vou mostrar de pertinho, olha, pra você dar uma olhada. Olha aqui, olha, como é que fica maneiro. E aí você vai observar, olha, tá vendo? Dá pra você ver o iluminador. Dá pra você observar o blush. E aqui o bronzer que eu trabalhei como um contorno. Dá pra ver bem, bem como é que está a aplicação do produto. E agora eu queria mostrar como ficou a make completa. E aí eu aproveitei e fiz uma make um pouquinho mais pra noite. Que eu gosto mais de um olho mais escuro, assim, mais pretão pra noite. Então, o que que eu fiz? Reforcei um pouco mais o blush e só. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, corre e se inscreve agora. Não deixe de se inscrever. E se você gostou desse vídeo, achou que ele foi simples, fácil, compartilhe com as suas amigas. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!